Vamos falar da Ponte Preta, né gente? Porque a Macaca também conquistou a primeira vitória no Brasileiro. O jogo foi lá em Santa Catarina, diante do Criciúma. Dois times pressionados por derrotas na estreia e o início de jogo movimentado. Melhor pra Ponte Preta, que se mostrou muito mais organizada em campo, levou perigo em algumas chegadas até abrir o placar aos 14. Felipe Cardoso recebeu de Igor e na dividida com Sandro mandou pro gol. A partida seguiu aberta depois disso. A Macaca poderia ter ampliado no contra-ataque. E depois dos 30, finalmente o Tigre chegou mais perto do gol, assim conseguir igualar. O volume de jogo tricolor aumentou no início do segundo tempo, também pela proposta alvinegra de esperar mais pelo contra-golpe. Até que aos 31, Ourinho acabou expulso ao acertar o cotovelo em Swellington na disputa pela bola. Reclamou demais, mas acabou no chuveiro mais cedo. O Criciúma tentou se aproveitar do jogador a mais e não marcou por um triz. Reinaldo tirou em cima da linha, garantindo a vitória da Ponte. A gente tá super feliz com o resultado. Reentramos na competição. Agora, pra fazer valer esse resultado fora de casa, é impor o nosso jogo contra o Londrina e conseguir os três pontos em casa também. É isso aí. O Doriva mexeu bastante nesse time e deu certo. É, foram quatro alterações no time titular em relação à equipe que jogou pela Copa do Brasil contra o Náutico. O Doriva testou o Léo Santos na zaga no lugar do Reinaldo. Ele mostrou mais segurança, é um jogador mais experiente. Isso ajudou, inclusive, o Renan Fonseca, que ficou menos exposto em relação às últimas partidas. O André Luiz estreou no meio campo, ele jogou no lugar do Felipe Saraiva. Se movimentou bastante, mas também nada que o garanta como titular. O Saraiva até mais jogador. O camisa 10, esse sim, entrou pra ficar. O Thiago Real tá recuperado de uma lesão, foi muito mais criativo do que o Lucas Mineiro, vinha sendo até aqui. E a quarta alteração no ataque, o Felipe Cardoso, ele é o titular da posição. Reconquistou a vaga, tá 100%, dificilmente sai desse time daqui pra frente, por enquanto, porque tem gente chegando. Pois é. A gente comentou aqui, inclusive, né, Heitor, que o Cristaldo não vem mais pra ponte. Você tinha dito que a ponte deveria fazer uma contratação de peso. Parece que fez. É, Luiz Fabiano, atacante que nasceu no Moisés Lucarelli, deve passar os próximos dias no Estádio da Ponte pra fazer um recondicionamento físico pra voltar ao futebol. A decisão foi tomada em uma reunião em conjunto com o presidente José Arnaldo Abdala Júnior e o Luiz Fabiano pediu pra passar 40 dias no Majestuoso. Ele tá sem jogar desde o ano passado, quando tava no Vasco. O presidente da Ponte deu essa oportunidade pra que depois ele feche o contrato com a Macaca. Vem pra ser titular? Olha, a torcida tá muito dividida, viu, Verônica? Alguns entendem que ele deixou a Ponte Preta na mão no ano passado. Macaca fez uma oferta pra ele jogar a Série A, ele optou por ir pro Vasco. Mas tem muita gente que acha que isso é página virada. Luiz Fabiano, pela bola que tem, chega pra ser titular, vai se tornar um dos destaques da Série B. Eu acho que tem que chegar a esse meio termo. O Luiz Fabiano, que jogou a Copa do Mundo, nunca mais vai chegar naquele nível. Mas um Luiz Fabiano em forma é um dos destaques pra essa Série B.